Queridos amigos e irmãos, celebramos já o quinto domingo da quaresma. E neste domingo ouviremos a passagem do evangelista João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe conversou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está perturbada, e que direi, Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o Teu nome. Veio então uma voz do Céu, eu já o glorifiquei, e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e o viu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu, Esta voz que ouvisteis não foi por causa de mim, mas por vossa causa. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele falava assim, para indicar de que morte iria morrer. A glória do amor é aquela do trigo. Desaparece e morre debaixo da terra, Mas cresce numa planta rica de frutos. Jesus, levantado na cruz, Vence Satanás e a sua mentira. E nos atrai todos a si com o seu amor. Neste quinto domingo de quaresma, O evangelista João chama a nossa atenção com um pormenor curioso. Alguns gregos, que subiram a Jerusalém para a festa da Páscoa, Dirigem-se ao apóstolo Filipe, dizendo-lhe, Queremos ver Jesus. Na cidade santa, onde Jesus foi pela última vez, Há muitas pessoas. Estão presentes os pequeninos e os simples, Que acolheram alegremente o profeta de Nazaré, Reconhecendo nele o enviado do Senhor. Estão presentes os sumos sacerdotes e os chefes do povo, Que o querem eliminar, Porque o consideram herético e perigoso. Há também muitas pessoas, Por exemplo, aqueles gregos, Que estão curiosos para o ver e saber mais sobre a sua pessoa, E as obras cumpridas por ele, A última, dos quais, A ressurreição de Lázaro, Causou grande alarido. Queremos ver Jesus. Estas palavras, Como muitas outras nos evangelhos, Vão para além do episódio particular, E exprimem algo universal. Revelam um desejo que atravessa as épocas e as culturas. Um desejo presente no coração de muitas pessoas, Que ouviram falar de Jesus, Mas ainda não o encontraram. Eu desejo ver Jesus. Assim sente o coração desta gente. Respondendo indiretamente, De maneira profética, Aquele pedido de o poder ver, Jesus pronuncia uma profecia, Que desvela a sua identidade, E indica o caminho para o conhecer verdadeiramente. É chegada a hora, Para o Filho do Homem ser glorificado. Chegou a hora da cruz, Chegou a hora da derrota de Satanás, Príncipe do mal, E do triunfo definitivo do amor misericordioso de Deus. Cristo declara que será levantado da terra, Uma expressão que tem um duplo significado, Levantado porque é crucificado, E levantado porque é exaltado pelo Pai, Na ressurreição, Para atrair todos a si, E reconciliar os homens com Deus e entre eles. A hora da cruz, A mais obscura da história, É também a fonte de salvação, Para quantos acreditam nele. Queremos ver Jesus. Grande pergunta, E, num certo sentido, Resposta desconcertante. Porque é diferente de outras, Quando diz, Vinde e vede, Jesus responde falando por imagens. Diz, Se quereis ver-me, Olhai para o grão de trigo. E depois acrescenta, Se quereis entender-me, Olhai para a cruz, Porque quando serei levantado da terra, Atrairei todos a mim. Duas imagens, O trigo, O grão de trigo, E a cruz. Eis a forma com que Jesus se auto-apresenta. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, Ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, Então produz muito fruto. Uma frase difícil, Até perigosa a ser mal entendida, De fato pode dar origem A uma religiosidade errada, Fundada sobre o sofrimento, Sobre o sacrifício, Sobre a renúncia. Qual é o verbo principal da frase? Onde cai o acento? Nós, extintivamente, Respondemos, Morrer. Porque é o verbo que nos toca mais. Na verdade, não é assim. O acento não é sobre a morte, Mas sobre a vida. Porque glória de Deus Não é o morrer, Mas o muito fruto. Para entender melhor, Deveríamos tomar na mão Um grãozinho de trigo. Parece uma coisa morta, Apagada, E em vez, É um nó de vida. É um pequeno vulcão de vida. Tem dentro o germe, Que é o seu núcleo vital. E quando é semeado, Não inicia a morte, Mas um trabalho infatigável. O germe é alimentado Pelo restante do grão, E quando este deu tudo E se esvaziou, O germe se lança para baixo, Com as raízes, E para o alto, Com a ponta frágil E poderosíssima Das suas pequenas folhas. Assim sai da casca vazia, Como um passarinho, Que sai do ovo. Não são duas coisas diferentes. A semente e o germe. São a mesma coisa. Não é que um se sacrifica Para o outro. É o florescer de vida juntos, Como a flor que morre E ressuscita no fruto. O que a larva chama Fim do mundo, Todo o restante do mundo O chama de borboleta. É muito bonito que Jesus use Esta comparação do grão de trigo. Significa que O que está dizendo Já está inscrito Nas leis da vida. Que a vida Das pequenas criaturas, Dos vegetais, Responde As mesmas leis Da vida espiritual. Vida E evangelho São a mesma coisa. Eu também sou Um grão de trigo Semeado Na terra acolhedora Da minha família. Na terra comprometida Da escola, Onde aprendo a ler E escrever. Na terra exaltante Das amizades E dos afetos Que me sustentam. Cada um de nós Tem dentro Um germe. Tanta energia E bondade E beleza Que querem sair Da escuridão Para o sol. E eu As devo alimentar. Se eu sou Generoso de mim, Generoso de compromissos, De tempo, De inteligência, Se me dedico Totalmente Como um atleta, Um cientista, Como um enamorado, Um apaixonado, Então o resultado Será grande. Se eu sou Generoso, Não perco a vida, Multiplico a vida, Porque nós Somos ricos Não do que Temos guardado, Mas do que Temos doado Aos outros. A segunda imagem Que Jesus Oferece de si É a cruz. Eu, Quando for elevado Da terra, Atrairei todos A mim. O grão de trigo Para o qual Perder É a mesma coisa Que florescer. E depois A cruz Na qual, Porém, Se respira A ressurreição. E diz ainda Quem faz pouca conta De sua vida Neste mundo Conservá-la Para a vida eterna. Mas como pode Fazer Pouca conta Da vida? Não se pode, Não se deve Odiá-la. É preciso Amar a vida Antes, A primeira De todas As graças Que devemos pedir É aquela De amar a vida. Mas Jesus diz Fazer pouca conta Da vida Neste mundo Neste mundo Onde vence O mais esperto O mais rico O mais agressivo. A frase de Jesus É um nó Gritado Na cara Desta lógica Desta visão Das coisas. Quem rejeita Este modo De entender A vida Tem dentro A vida eterna. Isto é Faz as coisas Que merecem Não morrer. Tem dentro Uma vida Indestrutível Que na verdade É a mesma Vida de Deus. O começo De uma Humanidade Mais humana. Ó Jesus Tu nos mostras O caminho Do amor Radical Do dom Da vida Da entrega Total a Deus E aos irmãos Um caminho Que pode parecer Às vezes Um caminho De fracasso Sem êxito Mas tu Nos garantes Que a vida Plena E definitiva Nasce Do dom De si mesmo Do serviço Simples E humilde Prestado Aos irmãos Sobretudo Aos pequenos E aos mais pobres Ensina-nos A nos esquecer De nós mesmos Para irmos Ao encontro Das necessidades Dos outros A nos Solidarizarmos Com os irmãos Que sofrem E a termos A coragem Para enfrentar Tudo aquilo Que gera Sofrimento E morte Ó Jesus Estamos dispostos A seguir A tua proposta A palavra Caridade Às vezes Parece Não ter Muito sentido Hoje Devido A deformações E incompreensões Da própria palavra É preciso Redescobrir O verdadeiro Sentido Evangelico E amar Os nossos Irmãos Pela escuta Pelo serviço Pela partilha Pela atenção Aos mais pobres Deus abençoe A todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém